Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. O K&N do CV, K&N do CV. Deve ser ele. O K&N do CV. Aí, vamos cair, vamos cair aqui em Pão Chico aqui, ó. Acho que o seu ventilador, mano, tá alto, eu acho. Desliguei. GGWP. O 4 foi embora lá, ó, você. Tentar ganhar, mano? Vamos lá, vamos ver se essa é o nóis. Nóis ganha. Vamos ver, vamos ver se dá certo, hein, mano. Colocar nessa casinha aqui. Pegar um... Uma arminha, se tiver. Não tem. Tá os três na minha casa. Tá nos três, Gui? Acho que tá. Eita. Tirotei, tá comendo solto aí, mano. Só tinha ele? Matei. É, até agora só tinha ele, mas ele deitou, então tem os amigos dele vivos ainda. Maluco, não tinha nada, tava paradão ali no aberto, então eu comecei a atirar nele e ele andou. Bote fé. Deve ser boot, então, né? Acho que não é boot, não, porque ele não correu, o boot, quando você atira nele, ele começa a correr. Então devia estar FK. É tipo assim, correr pra longe de tudo. Então ele devia estar FK, né? Acho que o ZM8 tá aqui. O ZM8 é boa, o ZM8 é boa, pega aí, ó. Olha o carrinho aí, ó. Olha o carro ali, olha o carro ali, olha o carro ali. Olha o carro ali, ó. Desrenderizou. Pô, o ruim desse jogo é que 100 metros ele já desrenderizou. Ah, eles lá, ó. Tá, pô, fica paradinho. O carrinho vai vir atropelar nós, o carrinho, hein, minha. Ele deu a volta. Aquele carro dele lá é ruim. Eita, tem mais do lado. Aqui que é o bailão, olha lá. Tem um estrelado na casa, hein. Na janela da casa. Ah, tô vendo. Eita. Deitei, deitei. Cuidado aí, fica... Fica parado. Eita, tem do lado, tem do lado. Ih, está a miada esse. Tirei 95, matei. Nossa. Caraca, ele tirou minha vida todinha. O cara que eu deitei lá em cima lá, mano. O cara que eu deitei lá em cima lá, vão lá que os caras vão lá reviver ele, hein. Aquele que estava... Cuidado, cuidado, que tem mais de um lá. Os caras ruxaram nele lá. É, ruxaram, ruxaram, ruxaram. Aquele do carro, ruxou nele. Acabei, acabei de... Acabei de ganhar a kill aqui, ó. Vamos ficar aqui mesmo, mano. Nós lá, vai ser treta feia. Pode crer? Eles lá dentro da casa, eles colocam só a cara, só. Quando eles colocam a cara, dá pra acertar a cara. Só esperar eles botarem a cara, né. Pode acertar o headshot. Deve estar se curando. Cuidado, cuidado, hein, Ruan. Entrou lá. É naquela casa ali, Ruan. Daí eles têm visão de você. Vamos dar a volta, Jelinho. Será que estou ali ainda? Correu? Certeza. Bora, vambora, vambora. Dá a volta aqui. Vamos dar a volta por trás dessa casa aqui, ó. Chega mais, rapaziada. Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais. Ó, maluco, aqui, ó. Tá moscando? Tava moscando aqui, ó. Tô mordando pra caramba. Ele aqui moscando aqui, ó. Deitei, matei. Acho que era só um. Caiu direto? Matei, acho que era um só. Era um só, era um só, era um só. Caiu diretão? Opa, tem mais cara aqui. Aqui do lado, ali, ó. Sim, ó. Eu vi eles ali embaixo ali, ó. E na frente. Chega mais. Cadê? Estão aqui, ó. Aí, na tua frente, TJ. Eita, caralho. Passou voado. Deitou? Deitei. Tá aqui pra frente que eu cheguei. Tem outro aqui, TJ, tá aqui, TJ. Aqui, ó. Aqui dentro aqui, ó. Tá indo lá salvar ali, TJ. Tá indo lá salvar, ó. Tá miado. Tô falando que eu só tenho inscrito Papa Kill? Tem nada, rapaz. Rapaz, esses dois aqui, eu miei eles todinho. Você matou. Só Papa Kill, mano. Esses caras são muito Papa Kill. Esses inscritos meus, mano. Eu tenho medo de morrer, pô. Ih, TJ. Acho que não era no mesmo time, não. Aqui, TJ, tá ali dentro, ali, ó. Atirando aqui, TJ. Dá a volta nele ali, ó. Ele tá vindo aqui, ó. Ele tá vindo aqui, ó. Aqui, TJ. Tá aqui. Mata ele por aqui, TJ. Tem que parar no muro aqui, ó. Cadê? Tô vendo. Vai matar o doidão. Tem dois. É mais de dois. Aí, ele ali, ele ali, ó. Tavam me atirando lá de cima, velho. Ah, você me papou de novo, mano. Cadê ele? Aí, ó. Atrás aí, ó. Vai, vai. Ele vai me matar. Caraca, o Yakuza roubou o meu aqui de novo, mano. Botei a cara, botei minha vida ali. Aqui, ó. Só tem nós dois, viado. Ah, não. O Juan tá vivo. E eu também. O tal do... O Juan lá, doido. Cadê o Juan, bicho doido? Ixi, o Juan tá paradão lá. Tá paradão, lógico. A net dele caiu. A net dele caiu. Olha lá, ó. Só tem aí, tu, tem nada. Demorou, demorou. Pelo menos meu capacete tá bom ainda, viado. Olha o cara aí, viado. Ele tá maluco aqui, desgrita. Caraca, que susto. O maluco passou do seu lado, mano. Caraca, tomei um susto esse cara aí, dois. Lute tem bastante. Agora o problema é ganhar com nós... Nós dois contra o squad e dá pra ganhar, eu acho. Mano, eu vou trocar, mano. Vou trocar. Vou pegar essa M4 aqui. Vambora, vambora. Tem cara aqui na nossa frente, TJ. Chamaram o drop. Vambora. Vou pegar eles aqui de cima. High Grounds. High Grounds. Beleza aí, DK da Yakuza? Eles estão... Ele tá ali na casa, TJ. Acho que ele já viu nós. Qual casa? Já viu nós, já viu nós. Já viu nós. Ele já atirando ali, ó. Na casa branca. Tomou uma. Ó, tem mais pulando pra casa lá. Tem, tem, tem. Tem na casa branca e na casa vermelha. O que você acha? Vai tretar agora ou vai pegar o que? Tretar, tretar, mano. Tretar? Então vambora. Vamos por aqui, ó. Vamos por aqui por cima. Chega aqui, ó. Ficando negativo aqui pra eles não ver nós. Ixi, tem gás mesmo. É verdade, o gás tá vindo. Eu pensei que o gás ia vir ainda. É, pô. Tá vindo gás. Pode ficar tranquilo que eles vão ter que correr. Que isso, os caras chamam o drop em cima da casa. Olha lá, olha lá, olha lá dentro lá, ó. Cadê? Tô dentro da casa. Eles vão correr também. Eles vão correr também, ó. Ele tá aqui embaixo, ó. Tá na parte de baixo, tá na parte de baixo. Uhum. Tá miado. Dei muito dano, dei muito dano. Também, também. Vem, 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 vem vindo, vem vindo. Vem vindo pra pegar o safe. Bota a cara aí, bota... Olha lá ele lá, ó. Olha ele correndo lá, ó. Vou pegar negativo. Vamos pegar primeiro que ele, dá pra observar ele. Isso, pegar ele também. Ele aqui do meu lado, aqui, ó. Dá pra pegar. Caraca, esse cara não morre não, doido? Morre não, essa peste ruim. Sei que diabo é isso, mano. Deve tá se curando aqui, ó. Com certeza, tem bomba não. Vou pegar os caras lá embaixo, ó. Acho que tem não. Os caras correndo lá embaixo. Ele deve tá... Esse cara tá rádio, doido. Do lado de baixo tá miado também, agora. Ele aqui, doido. Dando a volta nele aqui, ó. Mata, 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 mata. Ah, minha vida. Ah, me deitou, velho. Ele, eita, velho. Vou tentar matar. Vai finalizar o cara, ó. Vacilou. Caralho, mano. Ele me finalizou. Vai dar tempo, não. Vai dar tempo de chegar aí, não. Deu tempo, não. Miserável. Caraca, ele foi me finalizar ainda. Filho da mãe, mano. Tem cara lá embaixo, lá. Lá na casa, lá, ó. Entra pra dentro da casa mesmo, miséria. Entra pra dentro da casa mesmo. Será que tem alguém nas laterais? Caraca, os caras foram me finalizando. Hum, pô, velho. Dá uma raiva, velho. Caraca, velho. Tá ligado? O cara sabia que ele ia morrer. Mas já tentou me finalizar logo, hein? Não conseguiu me finalizar, mas tirou vida pra caramba. Aquele olhinho que fica debaixo do microfone ali é quem tá assistindo? É. Caraca, tem 25 que tá assistindo. 25 pessoas me assistindo, velho. Metade da sala tá te assistindo. Ó o safe aí, tá já. Corre pelo lado direito, pelo lado direito, pegando o couve ali da antena. Por causa que esse cara tá ali na casa L, eles estão safe. Se nós vamos ficar te atirando. Tem mais gente pra ali, eu acho. Os caras já tudo correndo aí pra dentro das casas aí, Fih. Pode crer. Ah lá, eles treta logo. É, eu e mais dois. Tem, tu e mais dois. É os caras lá que tá ali, é os caras que tá ali. É, é os que tá ali. Eles tão atrás de aquela casa branca ali grandona, que ele tava tentando ali. É, tá se curando agora. Eu vou fazer isso aqui, ó. Pô, velho, se eu tivesse vivo, dá até pra ajudar. Dois contra um, esses caras é osso. Tomara que eu não sei do mesmo time. Se não for do mesmo time, eu acho que é melhor. Pegar o safe aqui, tá ligado? Aham. Mas eu vou dar a volta por trás. Pode ficar esperto, que eles tão por aí. Eles tão pertinho aí. Ah, bugou de novo, velho. Só chegar no final que buga? Tá vendo isso lá? Tá dentro da casa, TJ. Eu vi. Aham. Tô vendo, dentro da casa, lá na janela. Não sei se ele já te viu. Mas não sei. Só sei que eles tão lá. Deve ser do mesmo time mesmo. Acho que só no mesmo time os dois. Tô vendo eles pulando lá. É, porque tá vivo até agora. Correram. Pulou, pulou da casa. Eles vão pegar o safe. Ou eles já sabem que tu tá aí. Tá indo atrás de tu aí. Porque esses caras é osso. Quando tá vendo que é dois contra um, eles ruxam. Pede lá. 2x1. 2x1 é osso. Tá lá. Tá lá. Sai da grade. Tá miado. Tá miado. Caramba, cuidado da safe nas tuas costas aí, TJ. Ah, tá ruxando. O amigo dele. Eu tô miado. Amigo dele lá, ó. Vem não, bruxão. 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 Vem não, bruxão.